O tempo mudou muito. Se você pensar que antigamente você tinha tempo, vamos dizer, minimamente cronológico, uma coisa, a outra, a seguinte, e esse tempo foi se, vamos dizer, encavalando, virando camadas, tudo ao mesmo tempo agora e tudo pressionando nesse sentido. Eu acho que nessa exposição a Lenora nos endereça, nos vários trabalhos que estão aqui, outras possibilidades de lidar com o tempo diferente dessa hipercolonizada, atrofiada, desprovida de poesia, que a gente tem experimentado no nosso cotidiano. É a chance da gente lembrar da possibilidade sempre existente e sempre aberta, da gente traçar uma outra relação com o tempo, da gente se tornar mais sujeito do próprio tempo, fazendo com que essa equação, onde o tempo parece sempre tirar mais de nós do que nós dele, se inverta. Para mim ainda é assustadora, essa nova ideia de tempo, como lidar, na verdade, o que é assustadora é como lidar com esse novo tempo, com esses novos tempos. Retrovisão Retrovisão Há, 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 vida, vida, onde, onde, há, há, vida, vida. Acontece 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 O que O que O que Foi Foi É É É Passado 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 Vira Vira Vir 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 A A A Ver 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 Esse poema é um poema retrovisão, é de 85. Quando a gente estava aqui no processo, Luísa e eu, pensando a exposição, teve um momento que eu lembrei desse poema, que eu acho que essa exposição, na verdade, meio que começou ali. A ação da retrovisão, nesse sentido, é você ir para o futuro, você tem que, ao mesmo tempo, olhar o passado no presente. Então, o espelho retrovisor, ele, vamos dizer, condensa, sintetiza os três momentos do tempo no tempo presente, o futuro, o passado e o presente. Não é o primeiro trabalho onde a Lenora usa o espelho retrovisor, que é um elemento rico em termos de imagem sobre o tempo, porque a gente está ali diante de um objeto que nos fala dessa relação entre passado, presente e futuro, e ela escreve a palavra vida e a palavra morte que são projetadas na parede. Não resta dúvida de que a melhor maneira de a gente valorizar o tempo que a gente tem em vida é conseguindo internalizar, de uma maneira radical, a consciência da nossa finitude. Algo que nós, ocidentais, não gostamos muito de fazer, se você concorda comigo. Cada trabalho aqui tem uma questão sobre o tempo. Então, esse políptico, que é do ventre, esse, na verdade, ele nasce de um processo também, de um vídeo que eu fiz, comissionado pela Pinacoteca, na minha exposição. Você tem aqui a ideia de vida, do primeiro momento, em que o tempo, quando você nasce ali, essa ligação, através do cordão umbilical, do umbigo, que fica como marca, é o primeiro momento de contato com o tempo, de contagem, isso da contagem do seu próprio tempo. Uma frase, assim, que me acompanha já há muito tempo, é uma frase que uma vez o Despin Atari me falou, o poeta, o Despin Atari, ele falou que a mulher tinha o relógio da história na barriga. O meu trabalho, de algum modo, é muito um vai e vem, poemas que acabam virando vídeos, virando imagens. O Picasso que dizia, né, que, na verdade, o artista persegue sempre a mesma coisa, a mesma ideia. Assim, a percepção que eu tive, no meu caso, é que isso, assim, é quase como a estrutura da minha própria poética, sabe? É um ir e vir e vai, e a imagem que vira texto, o texto que vira vídeo. Os ponteiros, ponteirinhos, de relógio de pulso, que também são elementos, assim, que me intrigam, o que acabou gerando aqueles trabalhos nebulosos. Eu vejo, tentei, assim, passar pela questão de um tempo macro, né, de um tempo do cosmos, esse tempo quase que você não consegue nem mesmo imaginar. E o Hora Era também, que também a gente decidiu pôr aqui nessa exposição, que também realça muito essa questão do Hora, né, do Agora, Hora com H e sem H, Hora aqui nesse lugar, e era também, então essa ideia de um tempo aqui e um tempo macro. Esse, que é a palavra já, né, que é uma palavra que era a que representava, dentro de toda a exposição, o momento presente de fato, né, e é uma palavra tão pequena, tão pequena quanto aqueles ponteirinhos, né. É o único trabalho da exposição que a gente tem os ponteiros fisicamente, né, nessas lâminas de vidro. É um trabalho que demanda um outro cuidado, uma outra paciência, você tem que chegar bem perto. Esse jeito descuidado e apressado com o qual a gente, por vezes, anda no dia a dia, já não funciona pra ele, né. Porque a ideia, justamente, do foco na situação e da responsabilidade que, na verdade, é nossa. Quer dizer, o mundo se transforma em função do lugar onde fixamos a nossa atenção, e não ao contrário, como justamente está acontecendo agora. Então, é o tempo do instante, né, é o tempo do kairós, que, para os gregos, era o tempo do momento oportuno, né, de você entender que aquele cavalo está passando e, se você não selar naquele momento, perdeu. E ali você tem, nas camadinhas, aquela coisa um pouco de observar a preciosidade que é o tempo, né. E essa imagem dos ponteiros nas palmas da mão não deixa de ser a ideia de que a gente está pegando o tempo com as próprias mãos, né, de se tornar mais senhor do próprio tempo, senhor do próprio destino, no sentido de, né, essa relação onde a gente se vê tão subjugada, uma temporalidade tão brutal, né, nos dias de hoje, onde a gente, né, termina os dias sempre achando que a gente deve alguma coisa, né, e não está em dia com o próprio dia e com o próprio tempo, que isso possa se inverter e que a gente possa, né, permear nossa experiência de vida com intervalos onde a gente modifique essa relação temporal. Bom, da série toda aqui que nós falamos, né, dos vários trabalhos, a gente tem esses pingue poemas, pingue poems, né. Tem algo de todo jogo, de toda brincadeira que também, né, tem algo que se relaciona com o homo lundens, o homo, né, para o prazer, para a diversão, né, não à toa, a diversão na sua etimologia tem a palavra desvio, né, que tira, então, um pouco o tempo do curso da vida administrada, da vida produtiva. E aqui, para a exposição, eu resolvi criar uns, entre aspas, kits, que são mind games, né, quer dizer, imaginar situações para você jogar pingue pong e com pingue pong, no caso, com o tempo. Se você olhar cada elemento e esse título de cada um que vai impresso na própria caixa do trabalho, que é uma espécie de uma chave de entrada, né, para você ali abrir um jogo mental. O jogo, a diversão, não deixa de ser, às vezes, uma espécie de desvio e a gente é convidado a jogar com a nossa própria imagem naquela mesa espelhada de pingue pong. Eu tinha vontade, já, de fazer esse vídeo que está aqui, que se chama Que Ora São? com essa ideia com essa ideia da peneira, de peneirar o tempo, de filtrar dessa filmagem nessa perspectiva, nessa relação do próprio corpo ali, você deita para assistir o vídeo. Tem três ou quatro inserções no vídeo de um fragmento, de uma conversa do Helio Etzica com o Haroldo de Campos. O Helio Etzica, são momentos que ele fala Que Ora São? Que Ora São? E São? Que Ora São? Uma das maneiras da gente pensar o tempo, que tem milhares de escritos sobre isso ao longo da história, como eu estava dizendo um pouco antes, é a relação do tempo com a cidade. A gente está aqui no coração de São Paulo, numa esquina da Avenida Paulista, onde existe um tempo, vários tempos entremeados, um tempo do capital, um tempo da sociabilidade. Você anda e vem em direção à galeria e você já vê passando esse letreiro em vermelho na fachada da galeria com várias palavras ou expressões relacionadas ao tempo, mas muitas vezes aquelas que nos lembram da possibilidade de modificar um regime temporal na maior parte das vezes hiperacelerado. O que eu gosto também é que esse título ele carrega a ideia de ansiedade, de querer adiantar o tempo, não vejo a hora e ao mesmo tempo eu nem estou ligando para a hora, não vejo a hora. Então, ele tem essa tensão. Essa inscrição de um ritmo digital é um pouco isso que a gente está vivendo, de viver colado com isso aqui e mimetizando esse tempo do digital e eu acho que isso está fazendo a gente adoecer em alguma medida. então eu acho que a Lenora nos convoca a um outro tempo desde a chegada antes da gente entrar na galeria mas também um trabalho sonoro Quanto Tempo Tempo Tem que abre a exposição que é uma conversa sobre o tempo entre a Lenora com uma voz que está modificada através de um efeito lembrando a voz de uma criança e a mãe dela ela é letra com já 90 anos ou seja, próxima da morte dela travando uma conversa sobre o tempo e eu gravei com ela essa conversa a partir de uma brincadeira infantil que ela fazia muito comigo com a minha irmã O Tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem O Tempo perguntou quanto tempo antecipado Mas você tem a presença da voz registrada e atravessando o tempo eu acho assim foi uma experiência muito forte ao mesmo tempo esse tempo está passando para nós todos e tal esse ano eu faço 70 anos também essa percepção do tempo passando pelo meu corpo é uma percepção forte tal que eu tenho pensado sobre e assim a ideia de aceitar essa possibilidade até mesmo de observação a memória está envolvida também nessa reflexão sobre o tempo então acho que são os três os trabalhos aqui da exposição que dão a pensar sobre o tempo trazendo para perto da gente essa lembrança da nossa finitude e não existe marca maior de possibilidade muito feliz nesse sentido de que a gente entenda que o tempo cada tempo que a gente tem aqui é por demais precioso amido e aí e aí e aí e aí e aí Amém.